Rui, um ex-agente de modelos, parece saber de muita coisa que Olivia esconde. Nunca ouviste dizer que é que se faz, é que se paga, meu amor. E tu já me prejudicaste muito. Por tua causa, eu perdi todas as minhas modelos em Portugal. E Bebel faz uma proposta pra Luna. Fiquei muito admirada com as suas joias artesanais. Então eu queria conversar, saber da possibilidade de um trabalho. Hoje, Fuso E.